Os usuários do transporte público de Teresina reclamam da falta de segurança, principalmente aqui na Praça Saraiva. Principalmente os comerciários que saem já tarde da noite das lojas em que trabalham, ficam à mercê da marginalidade aqui no ponto de ônibus e não se vê a presença da polícia fazendo aqui o trabalho ostensivo. Pra nós aqui, a gente fica até tarde aqui no banco desse aqui, a gente está vulnerável por qualquer tipo de criminalidade, entendeu? Aí tem que ter segurança, tem que ter o ostensivo aqui da polícia em torno da cidadã, fica vulnerável aí, qualquer bandido que chega aqui nós, rouba nós aqui, e assim vai. E aí entra gestor, entra política aí, aí não resolve, fica a mesma situação, a gente fica só enrolando, enrolando, só que só for o trabalhador, o comerciário, o trabalhador que sai tarde do serviço, e assim a gente vai viver na vida, aí vai. Você é comerciário aqui do centro? Sou comerciário, acabei de sair da loja. Qual o seu nome? A Dilson. E aqui na Avenida Maranhão a situação também não é diferente, os usuários do transporte coletivo de Teresina também enfrentam a falta de segurança, e assim temendo também pela própria integridade. A gente vai conversar aqui com os passageiros, pessoas que aguardam o ônibus aqui na Avenida Maranhão, que vai falar aqui com esse cidadão. Fala, dão, boa noite. O senhor está sempre aqui nesse horário, esperando aqui o ônibus nesse ponto de ônibus? Sim, geralmente sim. Geralmente sim, né? E a espera pelo transporte coletivo, ela demora em média assim quantos minutos ou quantas horas? Eu já estou mais de 30 minutos esperando o ônibus, até agora nada. Só tem eu e ele aqui. Só tem no caso vocês dois aqui, né? Sim. Olha só, e durante todo esse tempo que vocês passam aqui, a espera da passagem do ônibus, vocês chegam a presenciar o policiamento fazendo aqui ronda por essas proximidades? Olha, hoje passou aqui uma vez aqui só, mas muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido, aqui a gente fica amecendo escondidos aqui. Se chegar, a gente não pode fazer nada, né? O senhor trabalha aqui no centro mesmo de Teresina? Sim, eu venho da igreja. O senhor está vindo da igreja, né? Qual o nome do senhor, por gentileza? Jefferson. Seu Jefferson, né? Está certo então, então muito obrigado, olha só. A gente chama a atenção da Secretaria de Segurança Pública, que possam providenciar um maior policiamento, dando prioridade aos pontos de ônibus, nos locais principalmente mais desertos, aqui no centro de Teresina, para que possam proporcionar mais segurança para os usuários.